Não manda a camivada ali, não manda a camivada, não manda a camivada. Então é que ela tem essa oportunidade e deixa bem caro, que é a terça-me caro do doutor. A terça-me caro de chão é coisa passada, faça mãozinha de resinar e de lugar apropriado. Eu gostaria, eu gostaria, que a Câmara Municipal, ela está, foi acionada através da Comissão de Saúde para fazer essa audiência pública através dos colegas vereadores, aos secretariados, aos promotores. Nós, vereadores, nós não temos a condição de construir, de fazer essa terça-me caro. Isso cabe ao Poder executivo. Nós, como o promotor falou, nós estamos aqui defendendo vocês, estão, eu sou representante de vocês. O público, as pessoas ficam, achando que são os vereadores que estão fazendo essa terça-me caro, nós estamos aqui para ouvir vocês para mostrar o prefeito que aqui não é o local que ficam aqui. Nossa, não foi passada na Câmara, não. Céu, a Câmara não enfrentou nenhum projeto. Então, eu gostei só para os nossos colegas que estão aqui, as pessoas estão aqui, que nós estamos aqui representando vocês através... Atravéssemos, não sei se não é que é a palavra, Atravéssemos, como o promotor falou, ele faz essa defesa da comunicação, assim como nós também, que estão ouvindo vocês. Se não, não é preciso de qualquer forma, não é assim, eu vou usar vocês. Eu adianto que aqui é vivo. E o projeto é só o prefeito, e nós não vamos para os projetos. Nem o promotor, nem se tem uma noção para a sua comunidade. Gostaria de nos convidar agora... Gênero. Pela pessoa, quem indicou para ser aqui um dos lugares foi o Admirico enquanto vereador. E aí, nos representam? Foi como prefeito? Mais próximo de nós, que ele está lá agora? Por que que ele, como representante nosso, faz isso? Porque, pelo que eu soube também, não é só de Vinópolis que vai usar o Admirico. É só de Vinópolis que vai usar? Não, não, não. Por que que ele não vem quando tem evento de volta? Ele tem que entrar na casa para quê? Não, não. Não, não. Se a gente só quis entrar, eu não gostaria o que eu quis, é. Enquanto nós temos esse tipo de coleta, que não é peritivo, é, tudo junto, ele passa aqui, o caminhão passa e deixa esse monte de lixo. Imagina se o lixão fosse aqui, nosso bairro, assim, só tem uma retrata. O bairro que eu venho aqui, ela ia ficar toda suja. O caminho aqui, ó, em Vinópolis não tem pontos turísticos. Imagina se aqui, pelo menos, aqui no Canelário tivesse... Tem gente que sabe, a cidade de Vinópolis não vai para a praia, vai para várias cidades. Como?